E agora um momento de reflexão, na live das 15 horas o pastor Josias Cruz explicou que o milagre não pode ser a maior alegria das pessoas, mas o próprio Jesus. A alegria de Gálatas 5.22, mas o fruto do Espírito é alegria, essa alegria aqui não se enquadra na alegria definida pelo dicionário da língua portuguesa, que ele define a alegria como um prazer extremo que provém da posse de alguma coisa. Assim é definido a alegria no dicionário. Eu estou alegre porque tenho, e quando eu não tenho, não consigo me alegrar? No capítulo 10 de Lucas, os discípulos voltaram, depois de terem ido fazer a obra de Deus, eles voltaram e eles disseram, ei Senhor, eis que no teu nome até os demônios se nos submetem. Puxa vida, a gente falou sai e ele saiu, cala a boca e ele calou. E Jesus disse, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano. Mas ficai alegres, não por saber que os demônios obedecem vocês, ficai alegres por saber que os vossos nomes estão escritos no livro do céu, no livro da vida, estão no céu. Essa tem que ser a sua maior alegria. Se Jesus não está sendo a sua maior alegria, você não pode ter o milagre de Deus, porque o milagre de Deus, ele vem depois de você se alegrar. E eu comecei a falar de Ana, que eu acabei entrando em outro assunto, mas dentro da alegria, a Ana só chorava e não comia porque não era mãe, porque não podia ter filhos. Até o dia que ela entrou na presença de Deus, fez uma oração e a coisa começou a mudar. E eu vou parar aqui porque não vou conseguir entrar nesse ensinamento agora. Mas eu precisava falar isso que eu falei hoje. Para amanhã a gente entrar em matéria, outra matéria, parte da matéria, e então na sexta-feira eu concluir em o nome de Jesus Cristo. O coração triste deixa o rosto deformado. Um coração triste deixa o rosto deformado. Um coração alegre deixa o rosto bonito. O rosto, não estou dizendo a minha face, essa fisionomia, porque até isso muda também, mas é o aspecto de vencedor, que quem olha para você, como aconteceu com Ana, que saiu do templo depois que fez a oração e derramou a alma perante o Senhor, ela saiu do templo e o semblante dela já não era triste. O semblante dela já não era triste, mas ela não saiu do templo grávida, ela saiu do templo alegre. A alegria vem antes do milagre.